Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, na descrição do vídeo tem o link da Twitch, eu faço lives lá todos os dias, a partir de 8h30, 8h40, até no máximo 9h. Às vezes eu entro mais cedo, de segunda a segunda, só aparecer lá, mandar mensagem para mim que eu te chamo para a corrida, beleza? E ontem a gente estava falando um pouco sobre um assunto que ganhou proporção grande nas redes sociais e em alguns sites. É que o Forza registrou no Hall da Fama dele que o jogo atingiu 20 milhões de jogadores. O Forza chegou a esse número impressionante de 20 milhões de jogadores. Mas não são jogadores ativos. Eu vi que tinha o pessoal comentando, pô velho, até eu já tinha comentado isso, né, antes de entender como é que funciona isso. Eu falei que, pô velho, o jogo tem... foi quando ele atingiu 10 milhões. O jogo tem 10 milhões de jogadores e cadê esse povo no modo online, que só tem jogador na classe S1. Mas esse número, ele é registrado a partir do momento que o pessoal abre o jogo, joga um pouquinho da campanha lá, ele já vai direto para o Hall da Fama, é registrado no Hall da Fama. Então, mas mesmo assim, né, é um número muito grande. Isso mostra o quanto esse jogo é popular, mesmo ele tendo alguns problemas. Até mesmo se a gente comparar com o Forza Horizon 4, que tem muita coisa lá no Horizon 4 que eu acho que deveria ter aqui, né, principalmente o modo online fantasma, a opção de selecionar várias pistas para a gente jogar com os amigos, sem precisar depender do modo online, que muitas vezes caem corridas repetidas. O Forza Horizon 4, por exemplo, em 8 meses, ele atingiu 10 milhões de jogadores. Em 8 meses, o Forza Horizon 5, em 7 meses, bateu 20 milhões. Imagina se fosse o Forza Horizon 5 até o final, até lá no final dele, ele vai, ele, provavelmente, ele vai bater ainda na casa dos 30 milhões de jogadores, sem contar com as DLCs que vão chegar para a gente, né, as expansões aí. E já deixa no comentário o que você acha e qual que vai ser a expansão que vai ser anunciada para a gente. Provavelmente, eu não tenho certeza, né, dependendo do horário, eu vou querer fazer a live da transmissão oficial do Xbox para a gente ver que novidade vai chegar para a gente, né. Com certeza a gente vai ter uma expansão aí anunciada a partir do dia 12, que vai ser no domingo agora. Cara, olha só que interessante. Mesmo o Forza Horizon 5 atingindo esse número absurdo aí de 20 milhões de jogadores, o Forza Horizon 4, os desenvolvedores ainda estão dando atenção para ele. O Forza Horizon 4, essa semana, saiu um update chamado Update 49, onde, por exemplo, se você trocou de console e vai, de alguma forma, ter que sincronizar o seu progresso do jogo, o seu save, se caso acontecer alguma coisa, um arquivo corrompido, a energia caiu, ou você cancelou sem querer, eu vejo que tem muitos jogadores impacientes que quando está fazendo um processo de sincronização, às vezes a pessoa acha que aconteceu algum bug, aí ele vai lá e reinicia o jogo e acaba corrompendo o save, vai aparecer uma mensagem agora para você falando, olha, alguma coisa aconteceu de errado e a gente tem a opção de você fazer um backup do seu progresso anterior ou você quer, sei lá, deletar o jogo, né, que é uma coisa que a gente não quer, a não ser que você queira, por exemplo, zerar o jogo novamente, né, eu fazia muito isso no Forza Horizon 1, no Xbox 360, né, e o Forza Motorsport 4 também, eu deletava o save só para jogar o jogo de novo, só para você ter uma ideia do tanto que eu gostava do Forza Horizon 1 e o Forza Motorsport 4, se você já fez isso em algum jogo, já deletou o progresso para começar tudo de novo, deixe aí nos comentários. Agora o Forza Horizon 4 vai ter esse recurso que eu achei super interessante e eu vi que o pessoal estava comentando lá, e por que não tem esse recurso para o Forza Horizon 5, né, eu acredito que os desenvolvedores estão usando o Forza Horizon 4 como cobaia, né, assim como a gente teve o Super 7, o Super 7 foi um laboratório de testes lá do pessoal para trazer para o Forza Horizon 5 o nosso aí chamado Event Lab, né, é o Super 7 lá do Forza Horizon 4, então provavelmente esse recurso vai chegar aí para a gente e isso vai ajudar bastante os jogadores que estão tendo problema, sempre perde o progresso do jogo, né, tem jogadores que reinicia o jogo e perdeu o progresso, tomara que isso chegue logo para a gente aí, principalmente os jogadores que estão tendo esse problema. A gente está na semana da expansão, né, com certeza vai sair uma expansão nova aí do Forza Horizon 5 e tudo indica, né, eu vejo o pessoal sempre comentando quando a gente pesquisa aí sobre expansão, rumores, né, a gente não tem uma informação oficial ainda, mas o pessoal fala que o mais provável dos rumores que está tendo, né, é a expansão do Jurassic Park, porque a gente teve alguns eventos sazonais onde a gente teve que procurar dinossauros no mapa, em alguns trechos do mapa dá para ver indícios de dinossauro, esse filme, Jurassic Park, né, Parque dos Dinossauros aí, vou chamar assim, ele se passava numa ilha fictícia que ficava na costa do México, então tem mais coisas que indicam que a gente vai ter uma expansão do Jurassic Park. Só que essa expansão, pelo que eu vi, a galera da gringa e o feedback do pessoal do BR, não acha tão interessante isso, porque não tem muito a ver com automobilismo, né. Se a gente for olhar ali mesmo os carros que tinha nesse filme, a única coisa que eu me lembro que tinha ali nesse filme era jipe, né. Então, mano, vai ser uma expansão de corrida de cross-country? Será que vai ter o dinossauro correndo atrás da gente enquanto a gente está fazendo os eventos? Eu acho que não tem muito a ver. Tomara que não seja isso. Eu não gostaria que fosse uma expansão de Jurassic Park, eu acho que deveria ser algo que tem mais a ver com o jogo, né. Deixe nos comentários o que você acha, se você acha que vai ser interessante, se for uma expansão de parque dos dinossauros, né. Porque, assim, a gente teve a expansão do Lego, do Forza Horizon 4, que tem um pouco a ver aí, tem a ver com automobilismo, só que ela veio com uma pegada muito juvenil, né. E pelo que eu estou vendo, a galera quer uma coisa mais jovial, uma coisa mais interessante, tipo a DLC do Forza Horizon 3, que foi a da Hot Wheels. Mas eu acredito que os desenvolvedores não vão repetir as DLCs. Eles têm um certo orgulho de não repetir uma DLC que já trouxe pra gente. Mas o que você acha? O que tem a ver com automobilismo que pode trazer pra gente? Eu acho que se o Forza trouxesse um festival que ocorre na vida real, que nem Goodwood, tem outros festivais aí que rolam na gringa, que eu não sei o nome, que são de carros, né, e que tem festa, tal. Eu acho que seria interessante trazer um pouco dessa cultura, ou juntar todas essas culturas aí e trazer no jogo. Mas isso pode gerar um certo gasto, né, porque tem a questão de direitos autorais desses eventos. Mas eu prefiro qualquer coisa menos Jurassic Park, ou qualquer coisa que tenha a ver com automobilismo. O que você acha? Qual que é a sua ideia? Deixa aí nos comentários. Cara, e tem outra dúvida que eu vou deixar pra você comentar aí. Esse Horizon Nexus, né, que vai chegar pra gente aí. Provavelmente dia 12 a gente vai ter a informação do que significa esse Forza Horizon Nexus, que é uma charada aí que vai chegar pra gente no update 9, né, que provavelmente vai ser revelado dia 12 agora. O pessoal tá falando que como o Nexus significa unir, né, unificar, conectar com diferentes mundos. Será que a gente vai ter uma conexão aí com Forza Horizon 4, Forza Horizon 1? Se for isso, seria muito interessante, né, trazer várias partes dos Forzas diferentes aí pra gente. Eu vi até um menino comentando ontem que provavelmente vai ser o Rocket League unificando aí, porque Nexus significa também conectar mundos diferentes, né. Mas eu acho que não tem muita a ver não, porque a gente teve um update do Rocket League, que era o 5, que lá tava escrito, o nome do update era Nexus também. Aí tipo assim, esse update mostrava o carro entrando tipo num buraco negro que ia levar ele pra outro mundo, aí não mostrou mais nada. Aí o pessoal tava querendo dizer que faz sentido isso, né, mas eu acho que não, porque esse update foi anunciado em 16 de novembro de 2021, né. Então foi bem antes. Agora, se fosse um update agora do Rocket League chamado Nexus, né, porque esse nome Nexus, ele não pertence à soma desenvolvedora, né. Qualquer uma pode inventar, mas esse Nexus, ele diz muito sobre unificar mundos diferentes, né. Ou então não é nada, né, vai ser só um Event Lab ali, só um novo modo do Event Lab, né. Não, mas eu acho que vai ser algo interessante pra gente. Deixe nos comentários o que você acha, eu tô ansioso pra saber o que vai ser isso. E lembrando aí, eu quero agradecer todos os amigos que estão consumindo os produtos da Overclock. Eu sempre tenho que agradecer ontem. Três amigos aí compraram os produtos da Overclock. Eu espero que me marquem no Instagram ou me mandem uma foto depois, tá. Pra quem não sabe, a Overclock é um produto que te dá mais foco, mais concentração. Eu adoro tomar Overclock pra criar esse tipo de conteúdo aqui que eu trago pra você. O pessoal até fica comentando, Luca, como é que você consegue falar tanta informação sem parar? A Overclock ajuda bastante nisso, né, porque eu percebi, depois que eu comecei a consumir mais Overclock, eu consigo ter mais foco, mais concentração, principalmente quando eu estou fazendo esse tipo de conteúdo. Então, se você é criador de conteúdo, quer estudar, dá uma chance pra Overclock. O link tá na descrição. Não esqueça de comprar com o meu cupom. Testa aí, eu tenho certeza que você vai gostar dos benefícios. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.